Oi, gente! O vídeo de hoje, eu acho que é aquele vídeo, assim, de utilidade pública Porque eu vim aqui dar 20 dicas pra você ser mais estilosa no dia a dia Eu não sei se estilosa é a palavra certa, porque estilo é algo muito pessoal, né? Cada pessoa tem o seu estilo Mas são diquinhas práticas ali que você pode usar no seu dia a dia E que vão fazer com que você se sinta mais bonita, de repente até mais animada, sabe? Eu gosto muito de falar sobre isso Essas dicas, assim, são dicas que geralmente eu dou pras minhas amigas, pra primas, enfim, pessoas próximas Elas dicas de amiga mesmo, sabe? Então, esse vídeo é aquele vídeo, assim, bem papo de amiga E são coisas que eu realmente uso e faço Como eu falei com vocês, me dão aquela animada ali na rotina, sabe? E é fato, gente, eu sempre falo pra vocês que, por exemplo, na minha transição capilar Eu passei por um processo interno muito profundo, né? De autoaceitação e tudo mais Mas eu também tava passando por um processo externo, né? Passei a me arrumar mais, então eu usava um batom que eu gostava Eu colocava ali aquelas roupas que eu achava legal, assim Eu passei a usar mais acessório, brinco, um colar E isso me ajudou muito Vocês não fazem ideia do quanto isso me deu força também na transição, sabe? E eu já recebi várias mensagens e depoimentos de vocês Começaram a se arrumar, né? Viram uma maquiagem ali que eu fiz no vídeo Um penteado, uma finalização E aí vocês começaram a colocar essas diquinhas de beleza no dia a dia E o dia de vocês ia mudando Vocês começaram a se sentir mais dispostas Mais animadas, mais felizes, enfim Então o que eu quero que vocês entendam É que eu não tô falando que você tem que fazer todas essas dicas que eu vou dar aqui no vídeo Claro que não Mas experimenta uma ou outra Começa a colocar aí na sua rotina E me conta depois, tá? Como que vai ser o resultado Como que você vai se sentir Como que vai ser o relacionamento também com as pessoas que estão ao seu redor Lembrando que Algo muito importante Essas dicas não são Ai, pra quem tem dinheiro Ai, pra quem tem tempo Tipo, nossa, não, Ana, isso daí é só pra quem tem tempo de se arrumar Não, gente É pra todo mundo, sabe? Você vai pegar essas dicas e vai adaptar de acordo com o que você pode fazer com o seu tempo E funcionam pra todo mundo, tá? A cada dia mais eu percebo que estilo ou estar bem arrumada não tem nada a ver com dinheiro Ou com tempo, enfim E na prática a gente vai percebendo isso Quando você tiver com o cabelo preso Você coloca um brinco grande Vocês que me acompanham sabem que eu faço muito Às vezes tem aquele dia que você não teve tempo de arrumar o cabelo De deixar solto E aí você faz um rabo de cavalo Ou faz um coque Ou prende num puff E coloca um brinco grande Eu gosto muito mais de usar brinco grande com o cabelo preso É muito raro vocês me verem com o cabelo solto e com o brinco grande Eu não tenho muito costume Mas isso daí vai do meu gosto mesmo Então às vezes eu faço esse mix, né? De deixar o cabelo preso e colocar o brinco grande Não é nem porque eu tô no bad hair day É porque às vezes eu quero usar um brinco Meu cabelo pode estar ali naquele dia que ele tá solto E tá show de bola Mas às vezes eu prendo porque eu gosto muito desse mix E agora tá super em alta as estampas, né? De animal print, de oncinha, de coisa assim E tem brincos lindos, né? Com essa estampa Inclusive eu tenho um de oncinha que eu tô amando Branco, preto Também tá usando muito Eu acho lindo Então fica a dica aí Eu acho que fica super elegante Realça o seu olhar E acessório é um negócio que deixa mais bem arrumado Quando você coloca um brinco, um acessório Passa aquela impressão de tipo assim Nossa, ela se arrumou Ela se preocupou Ela colocou um acessório ali, sabe? Eu amo, amo, amo acessórios Trocar o moletom por uma jaqueta jeans Ou por um casaquinho, um blazer Gente, eu amo moletom Moletom é super confortável Mas no dia a dia, às vezes pra sair Não é aquela peça que mais vai te valorizar Então às vezes em vez de ficar sempre usando aquele mesmo moletom Cinza de sempre Troca por, sei lá, uma blusa legal com um casaquinho Tipo esse casaquinho aqui assim que eu tô, sabe? Ou uma jaqueta jeans básica Eu acho que montar essas composições Tipo blusa e uma segunda peça, né? Uma jaqueta, jeans, uma jaqueta de couro Um cardigan bem bonito Um blazer, né? Enfim, eu acho que deixa aquele look já com uma cara mais arrumada Assim, vai te esquentar do mesmo jeito, né? Ainda mais agora nesse friozinho A terceira dica é trocar aquela camiseta básica Por uma blusa com algum detalhe a mais, sabe? A gente fica muito no automático E às vezes é muito mais fácil É só pegar aquela camiseta básica Você sabe que vai dar certo com uma calça, com uma saia, enfim Mas às vezes é mais interessante você colocar ali no seu look Uma blusa que tem um detalhe na manga Blusa com um tecido diferente, né? Às vezes um tecido mais grosso Porque a camiseta tem aquele tecido ali de algodão ou malha Que já deixa o seu look mais casual, né? Aquele look mais dia a dia Eu esqueci o nome daquela manga É manga 3 quartos? Gente, eu não sei muito bem os nomes, né? Eu fico aqui dando as dicas das coisas que eu gosto mesmo Mas eu não sei os nomes específicos das coisas Mas aquela manga, tipo aqui assim, sabe? Uma blusa de golinha alta Ou aquelas que tem um decote V Ou uma blusinha com botões Muitas vezes as camisetas básicas são mais caras do que blusinhas assim Hoje em dia se você for olhar em lojinhas Você encontra muita peça legal Até mesmo no site da Dafit, né? Eu sempre tô indicando a Dafit pra vocês Tem várias coisinhas assim Então é isso A gente tem que saber procurar Depois que a gente começa a pegar as dicas A gente começa a olhar pras coisas de forma diferente Usar colares delicados Gente, eu sou completamente apaixonada por esses colares mais delicados Seja mais curtinho ou mais longo Mas eu acho que esses colares, não só colares, né? Mas acessórios mais delicados Eles dão uma sofisticação a mais pro seu look Coloca um colarzinho ali mais delicado Ou uma pulseirinha, um anel, um brinco, enfim Eu acho que são coisas básicas, simples Mas que dão um tchan no look Ai, Ana, eu não tenho dinheiro pra comprar joias, né? Ai, esses colares delicados É tudo de ouro, eu não tenho dinheiro Não, gente, não é Se você também for fuçar nessas lojinhas aí no centro da cidade Tem vários colares super delicados Pro dia a dia É perfeito Porque às vezes você pensa no acessório, né? Como eu falei no início Um brinco grande Mas você fica com um pouco de medo de errar no dia a dia Então aposta nesses acessórios mais delicados Que ficam lindos e não tem como errar, né? A quinta dica é estar com as unhas sempre bem arrumadas ou sem esmalte Esses dias eu tava até comentando, assim, com a minha irmã Que eu prefiro deixar a unha sem esmalte nenhum Do que ficar com esmalte descascando Porque às vezes aquele esmalte descascando ali Fica aquele negócio que não tá nem lá nem cá Você não tá nem com esmalte, nem sem esmalte Então às vezes é melhor tirar tudo e deixar as unhas limpinhas Eu acho que dá até uma motivação, assim, pra gente Passar um esmalte ali rapidinho Ou deixar a unha limpinha sem esmalte nenhum É melhor do que aquele esmalte, né? Descascando Ai, às vezes a gente até deixa de colocar um anel Que a gente gosta Porque a unha tá descascando e tal Dobrar a barra da calça Parece uma coisa besta, assim, né? Que não faz muita diferença Mas eu sempre faço isso, gente Sério Eu acho que foi até a minha irmã que me deu essa dica um tempo atrás Que ela sempre fazia Gente, a maioria das coisas de look e tal Eu aprendi com a minha irmã Que ela é super estilosa Aí eu pego as dicas Dobrar a barra da calça Deixa o look muito mais estiloso E às vezes a calça fica ali fofando, né? Eu acho que não fica tão legal Então eu sempre gosto de dobrar a barrinha da calça E outra dica também dentro dessa É dobrar a manguinha da camiseta, né? Às vezes a camiseta ficou um pouquinho frouxa Assim, muito comprida Eu gosto de dobrar a manguinha Dá outro tchan no look Começa a fazer e me conta depois Ah, se vocês estão gostando das dicas Clica aqui no gostei pra eu saber E se inscreve no canal Pra acompanhar as próximas E me contem aqui nos comentários também Quais dessas dicas vocês já colocam em prática Ou se vocês têm alguma outra dica Pra complementar, né? Essas dicas que eu tô dando aqui Vão me contando tudo aqui nos comentários A sétima dica É algo que eu passei a fazer De uns tempos pra cá E que faz muita diferença também Que é sempre ajustar as roupas na costureira Quando necessário Mas uma coisa que sempre acontece comigo É que eu sou baixinha, né? Então, às vezes eu compro uma peça Que fica muito comprida Calça, macacão principalmente Aí eu gosto de ir na costureira Pra fazer aqueles ajustes E é outra coisa, sabe? Porque às vezes você compra a peça Você fala, não, nem precisa ajustar Tá ótimo Eu dou uma ajeitada aqui e tal E você não usa Eu já passei por isso Às vezes você compra A peça fica lá Parada no seu guarda-roupa Porque na hora que você experimenta Ali na hora de sair Você, nossa, parece que não tá Muito bem assentada a roupa E aí acaba que não usa Então sempre que for assim Já pega a peça E já leva na costureira Pra fazer aqueles ajustes Pra não correr o risco De você perder uma peça Então é isso Fica a dica Pega aquela costureira de confiança Que tem um precinho ali Amigo Que você vai ver que vale a pena A oitava dica É algo que eu amo fazer Que é usar cinto Eu amo looks mais acinturados Isso tem muito a ver Com o meu estilo também Eu gosto desse estilo Mais romântico e tal Então eu gosto muito De peças acinturadas Mas mesmo que você Não tenha um estilo assim O cinto, ele pode ser Um ótimo acessório Em diversos estilos Em diversos looks diferentes Às vezes você tá com uma calça Coloca a blusa assim por dentro Coloca um cinto Pra dar um tia a mais O vestido tá muito largo Você coloca ali um cinto Ou às vezes o look É mais básico, né? E o cinto já dá Realce a mais E eu amo cinto Em tom de caramelo Ou preto Eu acho que São cintos básicos E que você usa sempre Sabe? A nona dica É usar sapato nude Pra alongar Claro, né? Depende muito do look Do modelo Do sapato também Mas no geral Os sapatos nudes Eles te dão aquela alongada Então eu tenho Uma sandália bege Que eu uso muito Tenho uma sapatilha bege Também de bico fino Que eu amo Tenho umas outras sandálias Também que são nesses tons Mais clarinhos Mais neutros Eu tenho um tênis também Sem cadarço Que ele é nude Fora que combina Com praticamente tudo, né gente? Apostar em peças Mais estruturadas Como eu tava falando Com vocês da camiseta Às vezes a gente tá Acostumada a olhar Sempre por uma coisa só, né? Então às vezes a gente Tá acostumada só Olhar pras peças Peças com tecido algodão Malha Que são peças mais casuais Como eu falei com vocês Então passa a olhar Um pouquinho mais Pro tecido crepe Ou pra esse tecido aqui Mais grossinho Esse outro aqui Que eu esqueci Essas peças com tecidos Diferentes Tecidos mais grossos Mais estruturados E na maioria das vezes Não é mais caro, gente Luzinhas em crepe Hoje em dia você encontra Várias com preço Muito, muito, muito Acessível E eu acho que elas dão Outro chance Pro look Até mesmo peças Com modelo alfaiataria Pra você misturar Com peças mais despojadas Fica lindo também A décima primeira dica É especialmente Pra aquelas que São iniciantes No mundo da maquiagem E sempre acham Que nunca vão saber Fazer alguma maquiagem A dica é você ter Aquela maquiagem básica De sempre, sabe? Você não precisa fazer Coisas muito mirabolantes Às vezes ter aquela base Que você gosta Um corretivo que você gosta Uma máscara de cílios Um batom Enfim, tem um vídeo Aqui no canal Vou deixar aí pra vocês Da minha maquiagem básica De sempre Até mostrei pra vocês A minha necessaire Com poucos produtos Já dão aquele up, sabe? Você descobrir Os produtos certos pra você Aquele corretivo que dá certo Aquela base que dá certo O pó que você gosta Já faz toda a diferença E isso vai até te animar A se maquiar mais Porque às vezes Você fica tão perdido Tipo, nossa Eu não sei o que eu uso Não tenho um produto certo Que você até fica desanimada Sabe? Pra maquiar E outra dica Dentro dessa É você ter sempre Algum item de retoque Na sua bolsa Eu acho que o batom É o mais básico, né? Fácil de ter, né? É você colocar ali um batom Um hidratantezinho Não sei, né? De repente Você gosta de retocar o pó Eu vejo que muitas meninas Gostam de retocar o pó E outra dica Dentro dessa É sempre cuidar da sua pele De nada adianta Você se maquiar Se você não tem A sua rotina De cuidados com a pele Protetor solar Hidratante Máscara facial Esfoliante Alguma coisa assim Parece até engraçado Mas é algo que eu faço Muito no meu dia a dia Tentar estar sempre cheirosa Gente, eu amo perfume Eu sou apaixonada por perfume Gosto de dar uma borrifada Na roupa também Você fica cheirosa Praticamente o dia todo Eu acho muito legal Quando você chega num lugar E as pessoas te reconhecem Pelo seu cheiro Ou quando você vai embora Você fica marcada também Pelo seu cheiro, sabe? Tirar um dia da semana Pra você fazer aqueles cuidados De sempre O que que eu falo Tirar um dia da semana? Porque se você for deixando Deixando, deixando Você nunca faz Então tirar ali, sei lá O sábado de manhã Ou a sexta-feira à tarde Domingo, sei lá Passar uma máscara no seu rosto Passar uma máscara de hidratação No cabelo Pintar as unhas Depilar Enfim Você vai ter sempre aquele dia Específico pra isso É aquele seu momento ali De se cuidar, sabe? De desacelerar um pouquinho E de ter esses cuidados A décima quarta dica É saber misturar As cores nos looks Às vezes a gente fica com medo De colocar uma cor Porque fica com medo de errar Então sempre dá uma pesquisada No Pinterest Busca algumas inspirações Algumas referências Mas uma dica, assim Pelo menos que eu gosto de fazer Que sempre funciona É colocar alguma coisa Coloridinha Com algo neutro Ou um look monocromático, né? Um look todo preto Misturar tons parecidos, né? Misturar no mesmo look Vários tons de rosa Claro que você tem que ver Algo ali que não vai ficar Muito infantil, sei lá Mas enfim Aprender a misturar As cores dos looks Eu acho que algo Faz muita diferença E tenta buscar mais inspirações Sabe? Estar atento ao tamanho Da sua bolsa Às vezes você é muito pequenininha Muito baixinha Tipo eu E coloca uma bolsa Muito grande Muito gigante E aquilo fica meio desequilibrado Sabe? Claro que vai muito Do seu gosto Também do seu estilo Enfim Mas é que nem sempre As bolsas gigantes demais São muito confortáveis, né? Às vezes tem bolsas menores Que são até mais práticas Ali pro dia a dia Então buscar aquele tamanho De bolsa Que vai ser prático Pro seu dia a dia Mas que não vai brigar Muito com o seu tamanho Não vai brigar muito com seus looks A décima sexta dica É usar relógio Gente, um tempo atrás Eu não gostava de usar relógio Eu falava não Pra quê? Não, não gosto Não gostava mesmo, gente Confesso Mas aí De um tempinho pra cá Eu comecei a usar E se tornou assim Bicho, sabe? Eu gosto muito E eu acho que deixa o look Com uma cara mais assim Mais adulto Mais arrumado Não muito grande Eu prefiro o menor Mas aí você também vai ver O modelinho que você gosta mais O relógio ali também é um acessório E como eu falei Acessório pode dar Aquele up ali no seu look No seu dia a dia Sempre hidratar a pele Hidratar o rosto Hidratar o corpo E faça com que isso se torne um hábito Acabou de tomar banho Passa aquele hidratante no rosto Passa aquele hidratante no corpo Porque isso vai se tornando Parte da sua rotina E quem não quer, né? Tá sempre com a pele hidratada E eu acho que é algo Que faz muita diferença mesmo Às vezes a gente pensa Hidratar a pele é só Pra quando tiver muito frio Ou só pra quem tem a pele muito seca Mas não é bem assim Toda pele precisa de hidratação E às vezes quando você coloca Isso como um hábito ali É como algo dentro da sua rotina Fica muito mais prático A dica 18 É usar acessórios no cabelo Agora tá super em alta, né? Essas tiara nó Tiara turbante Até fiz um vídeo aqui no canal Você só tem que tomar um pouco de cuidado Pra não ficar algo muito infantil Então você vai ver ali, né? Aquela cor Que dá mais certo com o seu estilo E sempre não sobrecarregar, né? Eu acho que se você colocou um acessório no cabelo Já não precisa carregar muito Nos outros acessórios, né? Em brinco muito grande Com colar muito grande E um acessório no cabelo Então pode ser um ótimo aliado Principalmente pra aqueles dias que você acha Que já não tem mais jeito Que o cabelo já não tem mais o que fazer Eu sempre falo isso, né? Bad hair day Eu sempre gosto de apostar num penteado Num acessório A 19ª dica É usar óculos de sol Eu acho que o óculos de sol no dia a dia Além de proteger, né? A sua visão e te ajudar ali Pode dar um tchan também no seu look, sabe? Te deixar com cara de Olha só, estou com óculos de sol Que chique Então às vezes você vai sair ali Pra resolver alguma coisa na rua E aí você tá sem óculos Você fica com aquela cara assim meio, sabe? Então o óculos já te ajuda E já dá aquele up no look Algo que eu faço muito Ter sempre um rabicó E grampos dentro da sua bolsa Às vezes, sei lá Você tá num lugar que tá ventando muito Ou que você começou a sentir muito calor Ou que simplesmente quer prender ali, né? Enfim Você ter um rabicó ali E um grampo na sua bolsa Ajuda muito Sério, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma Se você tiver alguma outra dica legal Como eu falei Me conta aqui nos comentários E vai colocando essas dicas em prática aí na sua rotina E me conta depois o que você achou Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!